Seu som e seus teclados O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia Bichinho lindo, quando mais usa, fica rico Lá vou enxugotar novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa Quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza Bichinho lindo, quando mais usa, fica rico Lá vou enxugotar novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa Quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia Mora de balaçaia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia Mora de balaçaia, debaixo da saia dela É Gilson e seus teclados, volume 13 Estúdio Vandeco, gravações O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia Mora de balaçaia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia Mora de balaçaia, debaixo da saia dela Bichinho lindo, quando mais usa, fica rico Lá vou enxugotar novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa Quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza Bichinho lindo, quanto mais usa, fica rico Lá vou enxugotar novo, tá pronto pra usar de novo É uma maravilha, é uma caixinha de surpresa Quanto menos se espera, tá nascendo uma beleza O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia Mora de balaçaia, debaixo da saia dela Mora de balaçaia, debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia debaixo da saia dela O bicho que eu mais gosto mora é de balaçaia, mora de balaçaia debaixo da saia dela O menino viu, o menino viu, o menino viu, você feira a calcinha O menino viu, o menino viu, o menino viu, você feira a calcinha Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha, o menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo pizinho dental, de tanto verício acabou passando mal Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha, o menino viu, o menino viu Trocava a calcinha pelo pizinho dental, de tanto verício acabou passando mal Mas o menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha O menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha Menino e safado O menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha O menino viu, o menino viu, o menino viu, você tira a calcinha Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino deu, o menino deu Trocava a calcinha pelo físio dental De tanto ver, isso acabou passando mal Tirava a tanguinha, colocava uma calcinha O menino deu, o menino deu Trocava a calcinha pelo físio dental De tanto ver, isso acabou passando mal Mas o menino deu, o menino deu, o menino deu Você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha O menino vê, o menino vê, o menino vê, o menino vê, você tira a calcinha Seu som e seus teclados Olha a coruja gravando o toco, cavando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul, cavando o toco, cavando o toco Olha a coruja gravando o toco, cavando o toco, cavando o toco O galequim do zóia azul, cavando o toco, cavando o toco O galequim chegou e perguntou, será que sou bonito, será que sou gostoso? O galequim deu um chega na lourinha, lourinha lhe tirou, o galequim desanimou O galequim chegou e perguntou, será que sou bonito, será que sou gostoso? O galequim deu um chega na lourinha, lourinha lhe tirou, o galequim desanimou Olha a coruja gravando o toco, gravando o toco, gravando o toco O galeguinho do zóia azul, gravando o toco, gravando o toco Olha a coruja gravando o toco, gravando o toco, gravando o toco O galeguinho do zóia azul, gravando o toco, gravando o toco Ô galeguinho, mas se deu mal demais O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho não chega na lourinha, a lourinha lhe tirou O galeguinho desanimou O galeguinho chegou e perguntou Será que sou bonito? Será que sou gostoso? O galeguinho não chega na lourinha, a lourinha lhe tirou O galeguinho desanimou Olha a coruja gavando o toco, gavando o toco, gavando o toco O galeguinho do soiaço gavando o toco, gavando o toco Olha a coruja gavando o toco, gavando o toco, gavando o toco O galeguinho do soiaço gavando o toco, gavando o toco É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pesada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão É na pegada do Jusinho que eu quero ver Pesada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Jusinho que eu quero ver O bom já tá chegando pra dançar esforrozão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Jusinho, o bom dá sacolano Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o tobão dança colada É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O tobão já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O tobão já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O tobão já tá chegando pra dançar o esforrozão Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o tobão dança colada Segura essa lourinha, balança essa morena Sacode essa novinha, requebra essa ruivinha Tá todo mundo quente, todo mundo animado Na pegada do Gilzinho, o tobão dança colada É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O tobão já tá chegando pra dançar o esforrozão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver Pisada tá esquentando aqui dentro do salão É na pegada do Gilzinho que eu quero ver O tobão já tá chegando pra dançar o esforrozão Música De vez em quando eu passo em frente a casa dela Bato palma e grito alto pra chamar sua atenção Só de pensar em ver esse avião O meu pobre coração se desvantela de paixão Eu vejo tudo que passa no quarto dela Ela não fecha a janela, vive só me provocando Eu fico louco, o coração fica com pressa Mas não chega o dia certo pra me encontrar com essa paixão Será que isso parece ser um castigo? Só acontece comigo viver nessa ilusão Pois ela pronta faz tudo que eu não mereço Vou ter que mudar o endereço pra me esquecer essa paixão Música De vez em quando eu passo em frente a casa dela Bato palma e grito alto pra chamar sua atenção Só de pensar em ver esse avião O meu pobre coração se desmantela de paixão Eu vejo tudo que passa no quarto dela Ela não fecha a janela, vive só me provocando Eu fico louco, o coração fica com pressa Mas não chega o dia certo pra me encontrar com essa paixão Será que isso parece ser um castigo? Só acontece comigo viver nessa ilusão Pois ela pronta faz tudo que eu não mereço Vou ter que mudar o endereço pra me esquecer essa paixão Música De vez em quando eu passo em frente a casa dela Bato palma e grito alto pra chamar sua atenção Eu fico louco, o coração fica com pressa Mas não chega o dia certo pra me encontrar com essa paixão Será que isso parece ser um castigo? Só acontece comigo viver nessa ilusão Pois ela pronta faz tudo que eu não mereço Vou ter que mudar o endereço pra me esquecer essa paixão Música 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 Morava na areia Sereia Tudo que eu já fiz Sereia Foi pensando em você Sereia Vou pedir sua mão Sereia Quero estar com você Sereia Vou te buscar no vento Sereia Ler o seu pensamento Sereia Se você não voltar Sereia Eu não quero chorar Sereia Já te avistei no mar Sereia Vi as ondas rolarem Sereia Se você voltar Sereia Vou te namorar Sereia Música Música Morava na areia Sereia Mudei pro sertão Sereia Aprendi namorar Sereia Com aperto de mão Sereia Todo o verso que eu sabia Sereia Marrei na ponta do lenço Sereia Cheguei na boca da mata Sereia Sutei na boca do vento Sereia Tudo que eu já fiz Sereia Foi pensando em você Sereia Vou pedir sua mão Sereia Quero estar com você Sereia Vou te buscar no vento Sereia Ler o seu pensamento Sereia Se você não voltar Sereia Eu não quero chorar Sereia Já te avistei no mar Sereia Vi as ondas rolarem Sereia Se você voltar Sereia Vou te namorar Sereia 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 Música Saí de capelinha, fui cantar no Sarameia Fogueira de muita lenha, não tem hora pra acabar Em BH, galera chega pra cá Por jus do teclado até o dia clarear Saí de capelinha, fui cantar no Sarameia Fogueira de muita lenha, não tem hora pra acabar Em BH, galera chega pra cá Por jus do teclado até o dia clarear Sa, sa, Sarameia, Eugina chega pra cá Traz a querosena pro jus do poder cantar Anda pra lá, anda em toda indireção Vou mandar o meu abraço pro Magno na recepção Sa, sa, Sarameia, Eugina chega pra cá Traz a querosena pro jus do sul poder cantar Anda pra lá, anda em toda indireção Vou mandar o meu abraço pro Magno na recepção Saí de capelinha, fui cantar no Sarameia Fogueira de muita lenha, não tem hora pra acabar Em BH, galera chega pra cá Por jus do teclado até o dia clarear Saí de capelinha, fui cantar no Sarameia Fogueira de muita lenha, não tem hora pra acabar Em BH, galera chega pra cá Por jus do teclado até o dia clarear Sa, sa, Sarameia, Eugina chega pra cá Traz a querosena pro jus do sul poder cantar Anda pra lá, anda em toda indireção Vou mandar o meu abraço pro Magno na recepção Sa, sa, Sarameia, Eugina chega pra cá Traz a querosena pro jus do sul poder cantar Anda pra lá, anda em toda indireção Vou mandar o meu abraço pro Magno na recepção Sa, sa, Sarameia, Eugina chega pra cá Traz a querosena pro jus do sul poder cantar Anda pra lá, anda em toda indireção Vou mandar o meu abraço pro Magno na recepção Seu som e seus teclados Me leva meu amor, me leva Me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Ó meu amor, ó meu amor, não me deixa aqui Sofrendo, chorando tanto, tanto por você Você me acalma, alivia a minha alma, só eu sei o quanto Sua falta me faz Vem logo pra mim, juntinho de mim, só falta um pouquinho Pra completar esse amor Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Ó meu amor, ó meu amor, não me deixa aqui Sofrendo, chorando tanto, tanto por você Você me acalma, alivia a minha alma, só eu sei o quanto Sua falta me faz Vem logo pra mim, juntinho de mim, só falta um pouquinho Pra completar esse amor Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você quando você quiser Me leva meu amor, me leva, me leva pra você pra onde você quiser Música Esse xote não é meu, esse xote é da chiquinha filha de um amigo meu Ô danadica, 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 vem dançar mais eu Esse xote, esse xote, esse xote não é meu, esse xote é da chiquinha filha de um amigo meu Ei, esse pozinho, esse pozinho quer me laçar? Não me laça esse pozinho, eu vou ali e volto já Esse xote, esse xote, esse xote não é meu, esse xote é da chiquinha filha de um amigo meu Carvão queimou, queimou, eu quero ver carvão queimar Ô morena, vem aqui que hoje eu quero te namorar Esse xote, esse xote, esse xote não é meu, esse xote é da chiquinha filha de um amigo meu Ô danadica, 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 vem dançar mais eu Ô danadica, 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 vem dançar mais eu Esse short, esse short, esse short não é meu Esse short é da Chiquinha, filha de um amigo meu Esse short, esse short, esse short não é meu Esse short é da Chiquinha, filha de um amigo meu Ei, se pozinho, se pozinho quer me laçar Não me laça, se pozinho eu vou ali e volto já Esse short, esse short, esse short não é meu Esse short é da Chiquinha, filha de um amigo meu Carvão queimou, queimou E eu quero ver carvão queimar Ô morena, vem aqui que hoje eu quero te namorar Esse short, esse short, esse short não é meu Esse short é da Chiquinha, filha de um amigo meu Ô danadica, 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 vem dançar mais eu Ô danadica, 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 vem dançar mais eu Música 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 Música